Olá! Em 2013, diversos eventos marcaram 50 anos do Centro de Artes e Letras e dos cursos de música da UFSM. Um concerto com o Ney Rosauro e convidados reuniu alunos e ex-alunos do bacharelado em percussão da Universidade Federal de Santa Maria. Ney Rosauro foi coordenador dos estudos em percussão da Universidade, onde também foi diretor do grupo de percussão. Compositor, já escreveu mais de 100 obras e métodos didáticos para instrumentos de percussão. Acompanhe agora o concerto com o Ney Rosauro e convidados. Acompanhe agora o concerto com o Ney Rosauro. 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 Amém. 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 do Centro de Artes e Letras. E o programa Aplauso fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.